É o CH do B.O. É o CH da C.O. Problema é teu Pesado, já sabe quem é né Bacana no beat, tá ligado Então vai Eita que menina é essa, ela tá maluca O equilíbrio é anormal que ela tem com a bunda Sempre mantendo a postura, gosta de dançar Ela representa mesmo com o bumbum no calcanhar Olha o equilíbrio que ela tem com a bunda Vai no movimento, sem perder a postura Ritme envolvente só pra ela dançar Com o bumbum no calcanhar Olha o equilíbrio que ela tem com a bunda Vai no movimento, sem perder a postura Ritme envolvente só pra ela dançar Com o bumbum no calcanhar Com o bumbum no calcanha Com o bumbum no calcanha Nós pedimos uma parada diferente Parece que deu certinho Com toda a situação Bacana no beat Eu sou é hate Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe